Olá, meu nome é Diogo Moura, hoje a gente vai iniciar mais um Sobedcast, a terceira temporada desse evento que tem sido um sucesso. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar o doutor Dimes Carparro, uma das maiores referências nacionais em relação ao tratamento endoscópico da obesidade. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a gastroplastia e o balão. Um bom dia, Dimes, se apresente a todos, por favor. Eu sou o Dimes Carparro, trabalho aí na escopia bariátrica já há 15 anos, sou subediano de carteirinha e estamos aqui para cooperar, foi um evento interessante isso, esse Sobedcast, uma agenda bastante genial isso aí, foi bastante interessante. E vamos lá, vamos discutir o que a gente pode ajudar. Bom, a gente já discutiu muito sobre balão e gastroplastia, inclusive aqui, eu vou te fazer perguntas que certamente são de interesse do público. Então quando o paciente chega no seu consultório, o que você avalia nesse paciente para ver se você vai indicar algum procedimento endoscópico e se for indicar qual que seria o procedimento, o balão ou a sutura? Qual é a avaliação inicial que você faz assim que o paciente senta na sua frente no consultório? Assim, Diogo, o balão gástrico tem o mesmo escopo de público que a gastroplastia. Não há muitas diferenças entre os dois métodos no sentido de público. O público-alvo é o mesmo. A gente tem ali uma preferência de fazer pacientes com IMC 27 a 33. Esse é o grande nicho que a gente vai ter a indicação para esses pacientes. Agora, qual eu vou escolher? Depende de muitos fatores. Uma vez que são procedimentos bastante diferentes, não são iguais, embora o resultado deles dois são bem próximos, há uma meta de perda em torno de 20%, mas individualmente os procedimentos são bastante diferentes. Um, a gastroplastia carece de anestesia geral, então vai ter que seguir todos os requisitos de uma anestesia geral, exames pré-operatórios, avaliações necessárias para liberar uma cirurgia geral para esse paciente. Então, as condições clínicas desse paciente vão importar. Já o balão é um procedimento endoscópico simples, uma endoscopia mais tranquila, em 10 minutos de procedimento, a maioria das vezes é feito com sedação endoscópica. Então, é uma coisa que é muito mais fácil de ser manipulada. Agora, então já por aí você já tem que saber direcionar para qual paciente vai. O custo, o custo desses procedimentos são bastante diferentes, então obviamente o paciente você tem que ver a situação dele, qual é a capacidade que ele tem também de absorver esse procedimento, não adianta você indicar uma coisa que o cara não consegue abraçar. E, obviamente, por questões de lógica, por propedeutica mesmo, eu diria para você que sempre, na minha opinião, se deva começar, o paciente nunca fez um tratamento invasivo, a não ser medicamentos, etc. E ele vai partir agora para iniciar tratamento invasivo, ele chegou nesse momento, ele está ali eleito para isso, eu acho que é de bom tom sempre indicar um tratamento mais conservador possível, com menos invasão possível, então seria o balão gástrico. O que a gente sabe do balão gástrico, o problema todo é toda a sintomatologia que ele vai trazer. Então, aí tem que ver quem está na tua frente, o que se encaixa melhor, mas não tem assim uma... Esse paciente, a não ser a questão cirúrgica, se o paciente já tem passado cirúrgico atuando sobre o estômago, esse paciente não dá mais para colocar balão. A não ser isso, o resto você vai ter que pensar realmente quem é que está na tua frente, o que vai ser melhor para ele, as condições que ele tem de fazer isso, não só clínicas, como financeiras, para ele poder absorver o procedimento. Bom, 20 minutos vai ser pouco para tantas perguntas que eu quero fazer para você, a gente gosta de discutir os casos mais polêmicos sobre isso. Antes, eu só quero complementar a sua resposta, é essencial entender que cirurgia gástrica prévia é contra indicação do balão, tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão você pode ter complicação grave. Você chega a pedir a opinião do paciente sobre o balão, a sutura, ou você simplesmente indica? Não, tem que pedir opinião, né? É assim, normalmente lá no meu serviço eu uso a seguinte tática, o paciente ele entra em contato conosco através de algum jeito que ele não conseguiu nos achar, ele vai, ele está procurando um procedimento. Então, pode ser que durante a minha consulta, quando ele veio, ah, eu quero passar em consulta porque eu quero colocar um balão gástrico. Muito bem, ele pode colocar um balão gástrico, a gente não sabe, é o melhor para ele, a gente não sabe. Então, esse paciente já vem meio direcionado, mas é óbvio que na hora que eu vejo e percebo que esse paciente talvez pudesse ter a possibilidade de fazer a gastroplastia, seria uma coisa melhor para ele, eu vou citar o assunto, vou falar para ele, mas é óbvio que eu deixo o paciente escolher, eu não vou poder obrigar ele a fazer o que eu quero, imagina. Excelente. Em relação à anestesia geral que você comentou, você sabe muito bem que eu acho que o balão deve ser colocado e retirado com anestesia geral, mas obviamente isso é uma polêmica, não há regras quanto a isso, a maioria das pessoas colocam o balão sedado, o que eu até acho aceitável, mas retirar o balão sem anestesia geral é algo que eu particularmente não faço, fico incomodado com o risco de bronco aspirar. Eu sei que você tem essa prática pela sua experiência e tudo. Se você passa o aparelho, você vê que tem comida, você para o procedimento e entuba o paciente ou você manda o paciente retornar depois? E nesse retorno, você já faz entubado ou continua tentando por sedação? Perfeito. Então, uma vez que o paciente... Primeiro é o seguinte, isso é protocolo. Se você conseguir criar um protocolo no teu sistema de atendimento, onde o preparo é passado de uma forma adequada, eu vou dizer para você, Diogo, que é uns 2% dos pacientes que chegam lá com estômago ou com resíduo alimentar. Uns 2%. Se eu chego no estômago e surpreendo o resíduo alimentar importante, algo realmente considerável, eu suspendo o procedimento. Eu não vou entubá-lo. Eu acho isso... Só se for uma questão dirimente, uma paciente que, sei lá, está precisando imediatamente tirar esse balão por algum motivo, talvez aí eu faça isso. Mas de praxe ele vai refazer o preparo e vai voltar outro dia. E aí ele vai tentar... Nós vamos tentar novamente. Agora, uma dica para quem vai tentar fazer a retirada sem entubação, tem que saber sedar bem o paciente. O paciente tem que estar bem sedado. Ele não pode ter reação. E nenhuma reação. E aí você introduz. Chega lá. Tem comida, cara? Óbvio que não vai dar para seguir com esse paciente. Poderia chamar o anestesista e falar, entuba ele que eu vou tirar assim mesmo? Se for uma situação que precisa disso, eu vou fazer. Mas a minha rotina é, não, eu mando esse paciente de volta e vou fazer uma nova tentativa com ele. Concordo com você contra isso, até porque vale lembrar que na hora da entubação tem o risco dele bronco aspirar também. Então essa prática sua realmente é mais adequada. Se você... Uma outra suposição. Se o paciente chega com sintoma obstrutivo, se o paciente tem que ser um raio-x mostrando uma obstrução antral, é fato que ele vai ter comida. Nesses casos você começa a sedado ou você já entuba? Pois é, você cita uma situação esdrúxula para mim. Eu sei que você está me botando numa calça curta aqui. Assim, óbvio que nesse caso que eu estou oferecendo um risco maior e aí eu vou ter que avaliar esse paciente. O que está acontecendo? Se ele está obstruído e tem que se tirar o balão, tem que se mover o balão dali, aí ok, vamos colocar o anestesista para fazer essa entubação, que também oferece o mesmo risco que você falou. O estômago está cheio. Agora, é muito rara essa situação na nossa prática clínica, especialmente porque a gente coloca um balão numa proporção volumétrica dentro do estômago, porque impactações antrais com obstrução, a não ser aquela situação que nós discutimos na nossa aula que estivemos junto lá, onde há uma paralisia gástrica completa, há uma gastroparalisia muito importante, uma situação rara de acontecer, por inibidor, uso abusivo de antiemétricos, de antifasmódicos, às vezes até mesmo do emend, que muitos colegas gostam de aplicar para evitar o número de náuseas e vômitos que o paciente vai ter, às vezes faz uma gastroparesia muito importante. Esse cara nem está obstruído, não é o balão que está obstruindo ele, mas ele está parético mesmo, então esse estômago está cheio de alimento. E a gente vai ter que tirar esse balão, se ele pediu para tirar qualquer coisa, nós estamos correndo esse mesmo risco. Eu estou focando muito no balão, por causa da sua experiência com o balão, que provavelmente deve ser uma maior do Brasil, ou pelo menos entre os cinco maiores, por isso que eu estou focando muito no balão. E é importante lembrar que tudo isso que o Jimmy está falando, por mais que não exista um protocolo, ele está falando porque tem uma experiência de longa data, você vai tirar o seu primeiro balão, realmente tem que ser entubado, até você entender como é a retirada, como é que é o manejo, até você ter a experiência que ele tem, para aí sim você poder tirar o balão dessa maneira, que como ele disse, não tem nada que comprove que é menos seguro ou mais seguro, mas realmente acho que esse cuidado é essencial no início, você concorda, Jimmy? Sim, concordo, concordo. As primeiras, eu diria para quem vai começar a trabalhar com balão, acho que as primeiras, pelo menos cem vezes, acho que o cara tem que ganhar intimidade com aquilo ali, saber preparar esse paciente, e aí vai chegar uma hora que ele está maduro, para falar assim, posso usar? Se for um cara que não tem habilidade em sedar o paciente, ou se ele não tem um anestesista que seja bom nisso, porque o anestesista gosta de deixar meio superficial, a reação glótica aqui é muito importante, se esse cara golfar, isso pode ser um problema, mesmo durante a retirada do estômago limpo, eu estou com o balão sendo aspirado, e eventualmente esse cara golfe, eu posso perder a punção da agulha, nós estamos com o balão semi-inflado, vai ser difícil você repulsionar, veja que problema nós estamos. Então, expertise é N, é o número de vezes que você atuou ali. Concordo. E só para afirizar o que o Jimmy falou também, realmente é algo pouco comentado, isso da agulha do balão, quando você está com o balão inflado, é muito fácil você pulsioná-lo, se você pulsiona e acaba perdendo a punção, esse balão, ele acaba ficando, ele perde a rigidez dele ali da parede, ele perde a faro esférica, fica muito difícil de pulsionar, isso é um fato que as pessoas não comentam, mas que realmente, eu me lembro uma vez no HC, com o Resident, ele pulsionou e acabou furando o balão, e depois não conseguiu, a gente não conseguia mais furar, porque o balão, ele perde aquele formato arredondado dele, e fica fácil, né? E a gente tinha calculado 20 minutos de procedimento, demorou quase 3 horas para tirar o balão, fica bem complexo. É um outro ponto, não sei se você concorda, na hora da retirada do balão, é essencial você ter todos os dispositivos que podem ser úteis, porque uma vez ou outra, a gente tem mais dificuldade, então eu quando vou tirar um balão, eu procuro sempre ter um overtube, apesar de eu nunca ter usado, você ter uma pinça réptil, uma pinça jacaré, você ter uma alça, você ter todos os dispositivos que podem ser úteis, uma tesoura, uma guia mesmo, então tudo isso é bastante importante, você tem essa prática? Tem tudo isso. Claro, um serviço igual o meu, que está focado nesse tipo de tratamento, obviamente, a gente tem que estar, totalmente, o aparato tem que estar completo, não dá? Eu tenho duplo canal, eu tenho maguio, eu tenho overtube, eu tenho todos os dispositivos para promover uma retirada completa, agora, uma situação aí que você falou, esse balão, por exemplo, que murchou completamente, ou 50%, é mais difícil repulsioná-lo, a minha sugestão nesse caso, é pegar a Raptor, trazer ele contra a cardia, ele não vai passar na cardia, mas ele vai rasgar o balão, isso vai se criar um buraco importante no silicone, você pode introduzir o cateto ali para terminar a tua aspiração, é uma dica apenas. E o último ponto, obviamente, não vamos falar de custos, valores que você aplica na sua clínica, mas tem uma diferença entre valores de cada balão, ou você tem, por exemplo, um pacote com todos os valores? Não, 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 mas isso é interessante, muita gente tem essa curiosidade, veja, os produtos são diferentes, eles custam diferentes, obviamente, o nosso custo, honorários nossos, é praticamente o mesmo, para todos os balões, agora, o que muda é o valor do balão, e obviamente, o ajustável, por exemplo, você está incluindo o teu ajuste, que você vai fazer daqui a pouco, nesse paciente, dentro do teu pacote, já vai mudar o custo, você não está incluindo, há colegas, por exemplo, que tem a prática, para acabar tornando acessível, ou mais, o tratamento, eles não cobram a retirada, dentro desse primeiro investimento, que seria a colocação do balão, o que eu, veementemente, eu condeno isso, por quê? Porque uma vez que você coloca o balão, você é responsável por retirá-lo, e se esse paciente vem, como já aconteceu lá no início, quando eu também tinha essa prática, e eu abandonei ela, hoje, está incluído o pacote, colocação, retirada, está incluído tudo, o que aconteceu muitas vezes, o paciente chegava, na época de tirar, doutor, estou com um problema, minha família, estou sem emprego, não sei, e ele traz algo, eu não tenho como tirar o balão, o que você vai fazer? Você vai deixar o cara com o balão, porque ele não te pagou, isso não há defesa para isso, você está botando o dinheiro na frente da vida do paciente, isso não vai ter defesa, então você vai ser obrigado a tirar esse balão, sem ele pagar, de um dia, se ele quiser, ele vai te pagar, você vai ser obrigado, então assim, para evitar esse risco, dá o tratamento completo para o cara, bota logo tudo, entrada, saída, toda a orientação, isso vai ser menos dor de cabeça para você. Bom, é por isso que eu gosto de falar de balão com você, que você tem dicas práticas, eu particularmente, eu não gosto de fazer esse tipo de pacote, mas realmente é uma dica interessante, principalmente para quem só trabalha com isso. É. E para finalizar o balão com chave de ouro, queria saber sua opinião sobre o balão deglutível, quais são as vantagens e as desvantagens desse método? Olha, Diogo, o que eu vou falar aqui vai ser muito da minha visão pessoal, você fez essa pergunta em uma palavra provocativa, e eu gostei, porque assim, eu tenho uma opinião particular sobre esse tratamento. Primeiro que a gente escreveu juntos agora, recentemente, um capítulo, que vai num livro, saiu ano que vem ainda, sobre balão gástrico, e excluímos o deglutível do pacote, porque não é um balão endoscópico, e o tema do livro era opções de tratamento endoscópico da obesidade. Uma vez que esse balão, o grande apelo dele é justamente que não se usa a endoscopia, nós somos dispensáveis para esse balão, como médicos, como especialidade, eu entendo que esse balão não deve ser incluído num capítulo onde eu vou falar de tratamento endoscópico. Primeira coisa, segunda coisa, e particularmente o que eu sei desse balão, não me atrai a usá-lo jamais. Por quê? Primeiro, é justamente que ele não precisa de mim. Então, acho que qualquer autoespecialidade pode fazer isso. Segundo, que é um balão com limite de volume fixo. Ele vai no máximo a 550 ml. Quer dizer, isso pode ajudar um paciente muito grande, que precisaria, talvez estar com 700, 800 ml. Não sei se vai preencher. Limite máximo de tempo, diz a propaganda, quatro meses. Mas a gente surpreende muitas vezes, endoscopias prévias. Eu tive uma situação dessa, o paciente me procurou na minha clínica, e com um mês de balão, o balão estava... Então, assim, como é que a gente garante? Já que ele não tem marcador, não é colocado azul de metileno dentro dele. Eu não sei se esse balão já vazou agora, com um mês, com dois meses, com três meses, com quatro meses, com seis meses. Eu não sei quando esse balão vai embora. Eu tinha que ter uma forma de avaliar que esse balão foi embora. E aí, se o paciente vai fazer um investimento, que nesse balão é mais alto que os balões regulares, e os resultados, os estudos clínicos até o momento, e eu sei que você está fazendo um estudo desse, lá no HC, estou curioso para saber o teu resultado, está sendo inferior, pelo menos em relação ao nosso balão nacional, bem inferior nos resultados. Então, na minha cabeça não entra em usar um balão que ele me dispensa. Segundo lugar, que ele é mais caro, que ele tem um resultado inferior, que ele tem um tempo de permanência menor, e ele tem um volume menor do que eu posso, me engessando na minha autonomia de tratamento, dando um volume fixo para eu usar. Eu não vejo por que usar esse balão. É a minha opinião pessoal. Não uso, não vou usar, não indico, e é essa a recomendação quando o meu paciente me pergunta. Bom, o Divi deu a opinião dele, que é totalmente compreensível. Vou falar um pouco da literatura, porque a gente também não pode fazer esse podcast e condenar um balão baseado em uma opinião única. A gente não tem dados no Brasil ainda para falar do balão, a gente acabou fazendo um protocolo no Hospital das Clínicas, e o balão tem uma perda de peso maior que 10%, que é uma boa perda de peso, é um balão que ele traz benefícios ao paciente. A gente sabe que uma perda de peso maior que 5%, 7% está associada a benefícios. Em relação à parte do endoscopista, que é algo que eu sei que magoa muitos endoscopistas, eu concordo que tem que ter um endoscopista, né, equipe? Eu tenho uma ótima relação com o pessoal desse balão, mas eu acho que assim, ele é indicado para qualquer pessoa, qualquer médico, pode passá-lo. Eu discordo disso, eu acho que você tem que ter um endoscopista. Por exemplo, você pode estar passando o balão e o paciente mentiu para você que ele tem uma cirurgia ou não, e aí esse balão não insufa, você tem um problema do balão paralisado ali no estômago, você numa clínica privada, não são todas as clínicas que tem um hospital dia, como a sua, né, a gente sabe que tem clínicas que é simplesmente um consultório, não um cômodo, e aí o paciente fica naquela situação, você está numa situação ali com raio-x, você está vendo que tem um problema, mas você não tem um endoscopista para te ajudar. Então, eu particularmente acredito que esse balão não deveria ser passado apenas em clínicas, ele deve ser passado em ambiente hospitalar e com a presença do endoscopista. Pode até ser indicado por um endócrino, por um cardiologista, enfim, não vejo problema nisso, mas a passagem e a retirada quando precisa tem que ser por endoscopista. A experiência de casos fora, ainda não é um N muito grande do balão, eu já recebi também pacientes do hospital privado com o balão mais múrcho, né, e uma obstrução antral. É um balão que, na verdade, a retirada é bastante simples, ele é diferente dos outros balões de aquele silicone que a gente vê no balão ajustável e no balão, eu chamo de balão tradicional, aquele balão de 6 meses, 12 meses, esférico, eu não vou falar o nome de companhias para não, às vezes você acaba esquecendo e o outro acaba chateando. Então você, a facilidade para a retirada é muito grande, né, o material desse balão, ele é feito justamente para ser eliminado. Então quando esse balão, ele é muito maleável, você pega ele na mão, você espreme ele na sua mão com muita facilidade e é por isso que na literatura, eu também nunca vi casos de obstrução intestinal, as taxas de obstrução intestinal quando esse balão migra é exatamente igual a dos outros balões. Ele não é pior, que era uma coisa que assustava a gente uma vez que todos têm a tendência a migrar. Já tivemos pacientes que eliminaram o balão sem perceber, já tivemos pacientes que vomitaram o balão também, o que obviamente não é agradável. Mas eu acho que não é um método para a gente condenar, porque ele tem sim uma eficácia, uma segurança, pelo menos na literatura médica, adequada. Então eu acho que é um método que pode ser sim utilizado, mas em relação à parte do endoscopista, eu concordo 100% com você. Eu acho que ter um endoscopista na equipe é sim essencial, porque se esse balão obstrui o antro, quem vai tirar? Esse é um ponto que deve ser considerado. Ok, você perguntou para mim qual é a minha opinião sobre esse balão deglutivo. Eu acho que em nosso país, nos Estados Unidos que uma endoscopia custa em média 2, 3 mil dólares, estou falando bobagem ou não? É por aí. Esse balão faria todo sentido para mim. Como mesmo que ele tenha uma perda inferior ao que eu estou acostumado, ok, para alguns pacientes ele vai ser bem indicado. Agora, num país como o nosso, que a endoscopia não tem esse custo e o balão é o dobro do valor do balão regular, eu não vejo como isso vai emplacar a longo prazo. Mas, deixe aí a vontade dos colegas atuarem. Essa parte da endoscopia, do não preciso endoscopia, eu já recebi no privado o paciente com pedido médico solicito uma endoscopia pré-passagem do balão do aglutivo. Então, é meio complicado. Acho engraçado mesmo. Eu tinha esse trauma também, eu tinha esse medo do balão, mas a nossa experiência não mostra prejuízos nisso. Então, eu tenho essa opinião um pouco diferente da sua, mas que, obviamente, as duas são válidas e depende muito da experiência do médico. E cada um faz o que acha que deve fazer e está tudo certo. E é o que eu falei, o paciente que eu retirei o balão, ele chegou via PS, via pronto-socorro. E a gente sabe que não é todo mundo que tem essa expertise. Ele deu sorte de chegar no hospital onde a nossa equipe tinha experiência, no dia era até eu e eu acabei retirando esse balão. Mas pode chegar no hospital que eu não tenho endoscopista habilitado para isso, que a gente sabe que não são todos. Então, um endoscopista para mim deve fazer parte da equipe. Bom, como eu falei que ia falar muito de balão, a gente acabou seguindo muito, a gente tem pouco tempo agora. Tem problema. Vou falar da gastroplastia, acho que é uma dica mais prática, de me dar uma resumida geral da gastroplastia, a técnica que você faz, qual o benefício de usar o argônio que eu sei que você usa e como você maneja esses pacientes, principalmente no começo, qual a medicação que você dá para casa, quando esse paciente retorna com você, se você refaz endoscopia, quando você indica a reestrutura. Faz uma... Você vai falar por meia hora tudo isso, mas eu vou pedir para você falar em cinco minutos para a gente poder encerrar o horário. É assim, Diogo, você acha que o Valentino costura igual ao Cristian Dior? Eu posso esperar que não. Cristian Dior costura pior ou melhor que o Valentino? Não sei, depende do teu gosto, se você gosta de Valentino ou de Cristian Dior. O que eu sei é que quando nós fomos para os Estados Unidos aprender isso lá e foi uma turma aqui do Brasil em setembro de 2015, os americanos nos ensinaram algo. Nós não tínhamos nenhum tipo de opinião porque era novo no mundo todo. E nos ensinaram a dar 6 a 8 pontos, 6 a 8 bytes ali, parede anterior, grande curvatura, posterior, posterior, grande curvatura, anterior. Muito bem, a gente não sabe nada, nós estamos aí. Só que eu comecei a ver alguns grupos fazendo algo um pouco diferente disso. E eu comecei a pensar por que que não? Eles estavam perseguindo ter mais fibrose, ter mais aderência, ter mais sustentação na costura. E se você pegar uma costureira simples, ela vai te explicar por que que se dá mais pontos. O meu raciocínio foi nesse sentido. Então, eu com o tempo, eu comecei a fazer exatamente como eu aprendi porque eu não tive a ousadia de inovar nada porque eu nem sabia a intimidade, eu não tinha intimidade com a técnica. Quando eu ganhei uma certa intimidade, eu falei, pô, eu vou começar a fazer algo diferente. eu comecei a dar muito mais pontos do que eu dava. E aí, eu observava para ver se aquilo ali ia sangrar mais, ia ter complicações maiores. E muito bem, e os resultados aparentemente melhoraram nos meus próprios resultados que eu avalio isso de que forma. Com três meses, eu convido o meu paciente, todos, óbvio que tem paciente que é fora do país, não vem, mas a maioria vem. E eu vejo a sutura. Inicialmente, eu via a sutura que eu fazia com menos pontos e eu via a sutura que eu fazia com mais pontos. E eu percebia um padrão restritivo melhor em que eu fazia com mais pontos. Eu comecei a abandonar essa técnica de seis pontos e pegar essa técnica. Obviamente, eu tive, percebi um aumento, sim, de hemorragias no primeiro, segundo, terceiro dia de procedimento. Aumentou, embora ainda é pequeno. Mas aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer isso. Um dia, me cai a ficha. Eu falei, pô, mucosa não tem aderência. Não adianta eu esperar qualquer coisa acontecer aqui dentro. Não vai. Mas, se eu provocar um processo inflamatório controlado aqui através do argônio, eu posso costurar por cima disso. Quizá a gente vai ter fibroses internas também, dando uma sustentação e não dependendo essencialmente de fios. Foi o que eu fiz. Eu fiz faixas de argônio com cinco, seis faixas ali em toda a grande curvatura de forma, né, transversal no caso, né? É, vertical, vertical ali, olhando para a frente. vertical não, porque eu não estou sentindo longe. Você vai dar na anterior, passa pela grande curvatura e vai até a posterior. Isso, isso. Como se fosse uma letra C. Exato. Grossa. Eu comecei a fazer cinco, seis faixas e costurar por cima. Diferentemente de você que você está fazendo hoje, você faz por dentro do aparelho, você dá o primeiro ponto, cobre, aí você faz de novo, cobre, faz de novo, cobre. Eu não, eu faço as seis logo e aí coloco o aparelho e começo a costurar em cima. Nem sempre dá certo ser exatamente em cima, mas ok, eu estou coabitando bordas e cara, isso melhorou ainda mais a percepção do paciente, o score dele de restrição. Porque eu faço esse score lá, depois posso explicar isso, mas eu faço um score onde o cara me, ele me mensura como ele está se sentindo e eu comparei com aquilo antes de fazer o argônio e melhorou muito. E esse paciente começou a perder mais peso, nós temos atingido médias de 25% agora com essa nova situação na clínica lá com muita tranquilidade, não é um negócio difícil de acontecer. Eu acho que a previsibilidade de perda da gastroplastia é muito melhor do que a do balão, por exemplo. A questão limitante da gastroplastia atualmente ao nosso ver não é nem o procedimento de circunstância geral. É o custo, cara. É muito caro. É muito caro. E não adianta você cobrar barato. Porque não tem jeito de você cobrar barato. O único jeito de cobrar barato seria economizando material e dando menos linhas. Mas isso não é certo de ser feito. E é horrível. E a gente sabe que tem casos que acontecem e aí isso condena o método, estraga o método. Porque você vai lá para a endoscopia e vê um fio lá. Como é que o colega teve coragem de fazer isso? Então acontecem essas coisas. A gente não pode interferir porque cada um vai decidir. Já disse, quem vai ser? Cristiano Dior, Valentino, mas pode ser o costureiro lá da... Pode ser. Então, assim, é complicado o mensagem. Pós-operatório, muito tranquilo. Muito tranquilo. Não prescreva antibiótico. profilaxia. Depois, né? Faço o procedimento, mas depois não prescrevo. Não prescrevo anticoagulante. Não prescrevo... Prescrevo sintomático. Antispasmódicos, antinauseosos, sucralfato. É basicamente isso. Por quatro a cinco dias e o IBP por três meses. Esse é o meu protocolo. Mas eu vou falar para você, 95% dos pacientes, no outro dia, eu obrigo eles, eu questiono eles, eu peço que eles todos me mandem um áudio. Eu quero ouvir a voz do cara no dia seguinte. Quando ele acorda, ele é obrigado a fazer isso. E o que não faz, eu dou bronca. E aí ele me manda um áudio. Me reporta como você passou a noite. Me reporta como você está se sentindo. Ali eu já estou sabendo, já é um jeito de prevenir complicações e é um jeito de eu entender com esse paciente. A maioria me fala, doutor, parece que eu não fiz nada. Parece que, pô, é assim mesmo. Eles se assustam, porque muitos já usaram um balão e viram o drama que é o balão. E agora eles estão assustados porque eles estão vendo que não é aquele drama lá. Então é um procedimento muito gostoso nesse sentido do pós-operatório. Excelente. Concordo com o 99% das coisas que você falou. 1% é o quê? Concordo ou não? Cada um tem a sua prática. Só para complementar, na minha prática clínica eu gosto de deixar antibiótico. Nunca tive infecção, mas eu acho que antibiótico talvez garanta mais, apesar de não ter nenhuma evidência científica nisso. Eu deixo 5 a 7 dias de antibiótico, sim, eu deixo o cipro e o flagio. Qual seria a sua preocupação? Como é transmural, ele tem alguma infecção, mas a gente sabe que na cirurgia também se faz o profilático, só aí não se mantém. Mas eu acho por bom tom deixar, mas é o que eu te falei, não há evidência sobre isso. É precaução e é uma precaução boa. E em relação ao anticoagulante, eu não deixo anticoagulante, eu faço só o clexeno intra-op, porque no meu primeiro caso eu tive uma trombose... Você faz antes ou depois do procedimento? Antes do procedimento. Eu tive uma trombose profunda. Não tem mais sangramento? Vava um pouquinho mais durante o procedimento, mas nada excepcional. Em relação às faixas de argônio que você faz, eu tenho a mesma prática que você, inclusive eu comecei a fazer depois que você me falou como você estava fazendo, e realmente o resultado é melhor. Eu também atinjo 25% tranquilamente. E eu faço as faixas separadas por um motivo, na verdade, de fazer o procedimento de uma maneira mais simples. Eu faço a primeira de argônio sem o material, durante a hidoscopia pré-operatória. E aí depois, quando a gente tem o kit de estrutura já na ponta do aparelho, a torre na ponta, eu acabo fazendo as outras separadas, porque se você faz as seis linhas, você acaba tendo muito exudato, muita fibrina ali que se forma, e torna o procedimento difícil. E eu sou um cara chato de ficar grudando na ponta do aspirador, ficar com aquela visão ruim, às vezes tem que até tirar o aparelho. Então para evitar isso, eu faço separado. Mas obviamente é muito mais difícil você fazer o argônio com a torre do que ser ela. Precisa ter uma prática nesse assunto. Infelizmente a gente não vai ter mais tempo, mas... Mas deixa eu te fazer só uma... Eu queria falar mais de gastroplastia. Eu queria te fazer uma pergunta. Já que você tocou nesse assunto, você estava fazendo um podcast para me perguntar. Mas eu... Estamos em uma discussão bacana e isso eu acho que é interessante. Quando você está fazendo a sua tunelização gástrica através da sua estrutura, você tem alguma coisa na sua cabeça de perseguição estética disso daí? Desse tubo? Quer dizer, você se preocupa esteticamente? Sinceramente, sim. Então, isso é uma coisa que virou um vício para mim. Eu também. É um toque que na verdade a gente não sabe a evidência. É engraçado que a gente tem no mundo inteiro, cada um faz uma técnica diferente. Eu, quando eu vejo uma gastroplastia bem larga, eu fico incomodado. Eu falo, não é possível que a pessoa não feche mais isso. Eu fecho bastante. Até no último exame eu fiz um negócio interessante, puramente científico, né? Eu acabei a gastroplastia, peguei o ecoendoscópio mini probe, enchi o estômago de água e medi o estômago. Ele ficou com 16 milímetros de diâmetro. Então, eu realmente gosto de fechar bastante. Publica isso aí, Diogo. É legal. Fica difícil de passar o aparelho e eu acho que isso ajuda, principalmente no começo. E eu acho que o paciente, a perda de peso dele está muito relacionada à perda inicial. Aquele paciente que perde 10% no primeiro mês, é certeza que ele vai atingir a meta. Aquele paciente que perdeu 3%, 5%, esse paciente não vai dar certo. E não só isso, Diogo. Veja só, é um paciente que ele está desesperançoso. Ele já tentou, pensa bem, ele vai procurar uma gastroplastia como uma última alternativa, claro, estamos falando aqui de um paciente de medicação bariátrica, mas ele já tentou, muitas vezes o balão, já tentou um monte de coisa e ele vai nesse. Agora, olha só, ele vai fazer um investimento que é caro esse procedimento no nosso país. E aí, você imagina ele perder 3% no primeiro mês. Eu tenho que dar um impulso nesse cara. Se ele perde 10%, esse cara vai fazer um retro, um reforço positivo daquilo que está acontecendo na vida dele, ele vai começar a escolher a comida, ele vai começar a fazer atividade, ele vai começar a tomar os remédios, ele vai começar a fazer o psicólogo. Eu estou dando esse cara um empurrão no caminho certo. Por que a gente vai abrir mão, esteticamente, do nosso tubo ser um tubo? A única diferença que eu tenho contra você, não é contra, mas diferente, seria o fundo gásco. Eu não costuro o fundo gásco e tem motivos que eu considero justos para isso. Você já persegue isso, você já vai no fundo gásco e fecha lá. O negócio do fundo gásco é uma coisa adicional que nunca a gente debateu. Realmente, ele força muito o aparelho também. Então, estirar o fundo gásco às vezes é até um problema para quem tem um aparelho só. Você não tem mais medo de complicação do que isso? Eu vou ser bem sincero, eu nunca tive complicação, exceto a primeira causa da TVP. Costurando o fundo. Obviamente, você tem que tomar um cuidado especial para não pegar o baço. Exato. É a posição que você vai, tem medo de isquemia. Mas depois que a gente começou um protocolo de uma empresa fazendo a abalação do fundo, eu vi que o fundo não é tão temerário assim como a gente sempre pensou. Mas a abalação é uma defesa estrutura aqui. Então, eu particularmente não temo isso. Eu acho que também a técnica que você faz conta muito. Mas é aquela coisa, não há dados na literatura. A maioria das pessoas defende deixar o fundo aberto. E eu, na minha prática, gosto de fechar. Eu acho que tudo isso é meio o que a gente está falando, é pessoal. A gente está precisando fazer estudos randomizados de alta qualidade comparando as técnicas. Porque a gente precisa de um padrão de técnica para a técnica realmente virar uma técnica mundial. Sim. Do jeito que está, está realmente muito jogada. uma técnica nova. E faltam dados de qualidade para a gente poder defender com mais força. Mas mesmo de forma empírica, você não acha que essa discussão é muito válida? Porque você pode falar assim, ah, não existe ainda uma literatura sedimentada sobre isso, que nós podemos nos embasar com segurança e falar isso é isso, isso é isso, isso. Ok, concordo contigo. Mas o que a gente está vendo acontecer no nosso dia a dia? É D, ok? É D, mas eu quero saber o seguinte, não é uma razão suficiente para você acreditar naquilo que você está fazendo? Eu acho que é. Agora, o fundo, quero voltar nisso. O fundo, eu entendo que você deixar o fundo é importante. Por que eu tenho essa visão? Vou te explicar, talvez nunca conversamos sobre isso e você vai gostar de ouvir isso também. Você precisa deixar esse cara comer, Diogo. Ele não está fazendo uma sleeve. Não é isso que nós temos que dar para ele. Eu quero que esse cara coma e quando ele coma, ele tenha liberdade de comer. Ele comer em um restaurante e ele não evitar qualquer tipo de prato porque tem uma certa consistência. ele tem que pensar na caloria, mas não na consistência. Quando ele come um pouco, ele come um pouco e ele se sente bem com aquele pouco, a saciedade precoce é atingida, ele vai se acostumar. Então, essa questão de deixar o fundo, primeiro é isso. Segundo, eu acho que isso diminui, sim, a chance de refluxo desse paciente no pós-operatório. São duas coisas que me fazem acreditar e a terceira, medo de complicação. De fato, eu não costuro o fundo. você tem a sua primeira explicação, achei bem interessante mesmo. É? Quem sabe eu mudo a prática, vou pensar sobre o assunto com mais calma. A gente pode conversar em off, isso eu não te plico porque eu acho. Eu achei interessante o seu comentário. E uma coisa também que você falou que eu quero frisar aqui para quem está ouvindo é a parte de ligar para pedir para o paciente mandar um áudio. Eu sempre, obviamente, converso com o paciente no dia seguinte, eu até dou alta no dia seguinte de manhã. É verdade, é verdade. Mas você vê o paciente, de manhã ele está ali medicado em jejum, então não conta muito. É interessante quando ele chegar em casa mandar um áudio para você sentir na voz se ele realmente está bem ou se ele está mentindo. Então gostei dessa dica, isso eu já vou adaptar. Bom, então infelizmente o pessoal está meio nervoso com a gente ali que a gente já passou uns 10 minutos do horário. Passou? A gente vai ter que interromper a... Ela ergueu o negócio nos dois minutos. Ela ergueu para mim, só para você, não que você está de costas. Ela ergueu faz uns 10 minutos. Então vamos encerrar aqui, eu queria te agradecer, sempre um prazer discutir com você e aprender com a sua prática clínica. A gente brinca que você é muito mais da prática e eu mais da ciência. Sem dúvida. E realmente, eu acho que a combinação das coisas é o que leva... A gente troca a figurinha, Diogo, isso é importante. É o que leva ao sucesso. Então todo mundo aqui, para quem faz balangas são plásticas, eu acho que esse podcast vai ser essencial. Eu mesmo agora conversando com você já vou começar a adaptar essa prática de ligar para o paciente. Eu acho que tudo isso é válido para todos. Diogo, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a sua média, agradeço você e estamos juntos. Você faz, eu faço. Essa troca é muito importante para que a gente evolua aquilo que você acabou de dizer, para que isso seja feito de uma forma mais consistente e melhor. Obrigado pela oportunidade. Maravilha, Dívio. Sempre um prazer. Estamos à disposição. Um abraço a todos. Obrigado, Sobete, pela oportunidade de a gente falar sobre esse tema. A gente sabe que a endoscopia bariátrica tem crescido muito no país e a gente está buscando, agora, coordenando o núcleo de endoscopia bariátrica, fazer essa endoscopia se tornar algo sério, e não o que... Antigamente, ela ainda é vista com muito preconceito dos cirurgiões de outras equipes e a gente está lutando para fazer de uma maneira séria e adequada, como eu sei que você faz na sua clínica, que é um hospital dia, buscando o melhor para o paciente e não apenas fazer um procedimento que é rápido e antigamente até tinha grande valor, hoje em dia a gente sabe que os preços estão baixando absurdamente justamente para essas pessoas que não fazem da maneira adequada, que buscam só o volume e acabam até prejudicando os pacientes. Então, a nossa meta é transformar a endoscopia bariátrica em uma subespecialidade respeitada, assim como a Sobed é respeitada pela endoscopia. É isso aí. Obrigado, Dívio. Obrigado, Dívio.